E chegou a hora do nosso quadro Prato Feito. Você vai aprender agora uma receita de bolo gelado, aquele bolo suculento, gostoso, que é de dar água na boca. Você pode servir em aniversários, lanches, ou até mesmo como sobremesa, né? Eu te garanto que não vai sobrar nada, nada, né? Vai sobrar nada. Quer aprender essa receita? Então fique ligado, porque o Leonardo Gonçalves traz agora pra você. O bolo tem diversos nomes. Bolo de coco gelado, bolo gelado, ou então até toalha felpuda. Um nome bem diferente, não é? Mas é uma delícia. É um clássico dos anos 80. Essa receita fez tanto sucesso, né? E o que faz sucesso, o que é clássico, nunca sai de moda. Larissa, criançada, adora esse bolo por quê? Porque ele é fofinho, bem leve, não é muito doce e é molhadinho, então faz sucesso em qualquer ocasião. Para a massa do bolo, vamos precisar de 700 gramas de farinha de trigo, 680 gramas de açúcar refinado, 400 gramas de margarina, 8 ovos, mas é preciso separar a gema da clara, 250 ml de leite, 200 ml de leite de coco e 2 colheres de sopa de fermento em pó. Larissa, a gente começa por onde? A gente vai começar batendo o açúcar, a margarina e a gema dos ovos. Aí a gente vai colocar e bater até virar um cremezinho mais claro e bem areoso. Como a gente viu aí, a gema tem que ser separada da clara. Vamos lá então. Você está adicionando? O açúcar. O açúcar. Agora a margarina. Margarina. E agora vamos colocar somente? A gema. A gema. É importante bater bem os ingredientes por cerca de 10 minutos em velocidade máxima. O ponto é esse. Agora vamos adicionar outros produtos. E agora a gente vai agregar a farinha e o leite com o fuê. E depois a gente bate só um pouquinho na batedeira, não pode bater muito não. Então, eu vou ajudar, né? Eu não dou conta, então vamos lá. A gente vai agregar. Primeiro a farinha, vai colocando aos poucos. Está vendo só a gente colocou um pouquinho. A Larissa vai colocar o leite. O leite. E o leite de coco. Coloca um pouquinho de cada, não é tudo, né? Não, não é tudo. Misturando aos poucos para não empelotar, não dar bolinha no bolo. Geralmente no bolo a gente usa só leite. Esse leite de coco, ele dá mais sabor à massa? Dá mais sabor. Qual que é a função dele? E ele também é um pouco mais denso, né? Isso. Ele fica mais saboroso. É mais para ficar saboroso e não muda a consistência. Fica bem macinha. No caso, você está usando o fuê para misturar. Quem não tem fuê em casa, pode usar uma espátula normal? Pode, pode usar até a espátula da batedeira. Pode usar? Pode, pode sim. E sempre de baixo para cima, sem agredir muita farinha de trigo, porque senão vai dar errado a hora que for o fermento também. Agora é preciso voltar para a batedeira e bater em velocidade máxima por mais um minuto. Pronto, reserve e vamos bater as oito claras até ficar em ponto de neve. E o tempo de batedeira agora, para deixar no ponto de neve? Varia de cinco a dez minutinhos, depende da batedeira. A gente tem que misturar os dois, agregar os dois bem devagar, mexendo bem devagarzinho, de cima para baixo, igual a gente fez com a farinha e o leite para agregar os dois. Agora, vamos colocar o fermento, né? O fermento não precisa ser diluído em nada, não, né? Pode ir direto e vai misturar bem também. Direto na massa, isso. Tem que misturar bem, para o fermento ficar homogêneo. Vamos usar então uma forma retangular, uma forma grande. Essa quantidade aqui? Dá ela cheia. Dá ela cheia? Isso. Ah, mas você não untou a forma. A gente vai untar ela com um esplê desmoldante. Solta fácil. A gente encontra em qualquer casa de festa, casa de confeitaria. E quem não tiver ele, pode usar a margarina com a tradicional farinha de trigo porvilhada. A gente já pode pôr no forno, que já está pré-aquecido, 180, 200 graus. Pré-aquecido, quanto tempo antes? A hora que você começar a fazer. Já pode colocar o forno para pré-aquecer. Aí se você esquecer também não tem problema não, você pode ligar e pôr também. Vamos lá então, colocar para assar o nosso bolo. Enquanto o bolo assa, vamos ao creme de recheio. Para deixar o bolo molhadinho, vamos usar duas latas de leite condensado, a mesma medida de leite, 400 ml de leite de coco e coco ralado em flocos para decorar. E agora a gente vai furar ele com garfo, para poder entrar a cobertura bem, para ficar bem molhadinho. Aí fica ao seu critério, pode usar tanta colher, tanta jarra com biquinho, eu prefiro a jarra, né, porque aí não tem perigo de derramar. E mesmo quente pode colocar? Pode colocar sem medo, é até melhor que ele suga melhor o líquido para dentro. E ele fica desse jeito mesmo? Sim, aí a gente vai decorar agora com coco, por cima. Pode deixar essa quantidade aí, tem que esperar ele penetrar? Ele vai sugando, não precisa esperar não, pode já decorar com coco. E mesmo assim vai com coco em flocos? Isso. Agora é só cortar os pedaços. Aí a gente coloca para gelar e depois é só... Não pode colocar no congelador não, né? Não é bom colocar no congelador não, é bom só refrigerar mesmo. Quanto tempo para refrigerar, deixar bem geladinho? Umas duas horas, três horas. Bom pessoal, depois de três horas na geladeira, o nosso bolo gelado, nosso bolo de coco gelado, a toalha felpuda, ela ficou pronta. O bolo está prontinho. Gente, ó, ele está bem molhadinho. Uma delícia. Vale até como sobremesa, né? Isso. Imagina só um almoço de sábado, de domingo aí, com a família. Vale um bolinho desse aqui que cai muito bem. Isso. A dica está dada. Muito obrigado, Larissa. Eu que agradeço. Parabéns e eu vou continuar aqui, viu? Tchau, gente. Tchau, gente.